Seu Manuel não ficou informado sobre o não funcionamento do Detran na manhã do dia 29 Rapaz infelizmente é ruim né, porque eles poderiam ter pelo menos dado um anúncio na rádio ou televisão avisando que ia fechar né, que a gente deixa de fazer os seus que fazerem para vir resolver um problema desse na hora do Detran fechado né coisa que eles poderiam ter avisado, senão é ruim para a população né Ele não foi o único, Gracinaldo pretendia viajar, mas a viagem terá que ser cancelada Pegar o documento do carro para viajar né, que eu preciso viajar e chega agora entendeu Pensei que estava tudo funcionando normal e nada né Então isso aí fica ruim para a gente porque quando a gente chega numa blitz, alguma coisa assim o que é que vai, procura né, a gente pagou o documento e tudo e aí a gente corre no Detran, que é um lugar que é para ser mais bem atendido e a gente chega entendeu, não tem nenhuma explicação de nada, agora está tudo fechado né e aí é voltar desse tipo aí, então é cancelar a viagem então, entendeu O ponto facultativo foi estabelecido pela Secretaria de Administração do Estado do Pará No dia 29 não houve expediente, porém, algumas pessoas compareceram no local porque tinham exames marcados É o caso de seu Ezequiel, que deixou o trabalho para a realização do exame Eu vim aqui durante a semana para informar como é que fazia a renovação né, da habilitação aí me informar direitinho para entrar no site, fazer o agendamento eu fiz ontem o agendamento e tinha o agendamento para hoje fiz o agendamento, inclusive para agora às 9 horas da manhã do dia 29 do 12, vocês estão vendo aqui a documentação e quando eu chego aqui tudo fechado, o pessoal aguardando Os usuários com exames de legislação e trânsito agendados para esta data, segundo o Departamento de Trânsito do Estado deverão procurar o local para realizar os exames no período do dia 8 a 12 de janeiro de 2018 Já os exames de biometria, agendados no dia 29 de dezembro serão transferidos para o dia 11 de janeiro Vale ressaltar que o órgão entra em recesso no período de 2 a 8 de janeiro Mais uma semana que a gente vai poder ficar e precisando de renovar a habilitação mais tempo que a gente vai ficar dependendo deles né para poder renovar essa habilitação